E se emocionou com a vitória sobre o Ceará, jogo que valeu o acesso antecipado à elite do futebol brasileiro. Era um dia especial, alegria e orgulho nas vozes de 35.400 pessoas. O Futebol não voltou! O Futebol não voltou! Hoje é recompensa, nós vamos sair daqui todo mundo contente por causa desse dia. E o otimismo aumentou neste chute de Herreira na trave, que Douglas aproveitou. Os corintianos já se emocionavam quando o goleiro Adilson espalmou a cobrança de falta de Christian e Chicão ampliou. Com a vitória sobre o Ceará e a derrota do Barueri para o Paraná, torcedores e jogadores enfim extravasaram. Felipe chorava antes mesmo de o jogo terminar. Tem que agradecer só ao pessoal. É o fim do sofrimento de uma torcida que jamais deixou de apoiar o time, que pode hoje finalmente comemorar a volta à primeira divisão. Muito bom, muito bom, maravilhoso o balanço. Estou até emocionado até agora, ver essa torcida comparecendo assim, coisa linda. Nem o contido Mano Menezes aguentou. Dentinho e Felipe pularam um alambrado para comemorar. O Corinthians ainda tem seis rodadas de festa. Tempo para quebrar recordes. Ser o clube que mais pontos fez na Série B. Tempo para se despedir de um lugar que ninguém pensa em voltar. Quem ganhou foi a Série A, não foi a Série B. Quem ganhou foi os times que estão na Série A, que agora eles vão ter o maior de todos junto com eles. Se sentir muito realizado conseguir ter alcançado esse objetivo? Me sinto bastante pelo grau de dificuldade que é trabalhar no Corinthians. Hoje nós podemos, olhando para trás na Série B, encontrar algumas facilidades subjetivas. Porque facilidade sempre é uma coisa subjetiva. Depende muito do comportamento a cada jogo. A equipe se comportou bem. Isso me deixa muito contente. Acho que deixaria qualquer treinador. E a valorização é óbvia que ela acontece na mesma proporção da alegria do torcedor. Uma dentro do campo para os profissionais, outra fora do campo para os aficionados, os apaixonados. Do inferno ao céu. O corintiano viveu com...